o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada do milagre urgente nesta madrugada deus vai te visitar eu quero trazer nesta madrugada uma oração poderosa para a tua vida uma palavra rema que nos edifica consola e exorta deus vai ser na tua vida na tua família você que sofre de insônia este mal vai sair da sua vida você vai dormir bem nesta madrugada em nome do senhor jesus eu também quero estar apresentando a vida dos doentes em enfermos nesta madrugada e deus vai fazer um milagre em sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para a tua vida que se encontra em lucas capítulo de número 19 a partir do versículo de número 45 que diz assim e entrando no tempo começou a expulsar todos os que eles vendiam e compravam dizendo-lhes está escrito a minha casa é casa de coração mas vós fizeste dela ouviu de salteadores e todos os dias ensinava no tempo mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer porque todo o povo vendia para ele escutando amém e amém nós vemos aqui nesta passagem o senhor e salvador jesus cristo expulsando pessoas de dentro do tempo expulsando aqueles que compravam e vendiam nele o senhor jesus cristo não admitiu fazer comércio na casa do pai na casa de deus não é lugar de fazer comércio mas sim é lugar de orar o senhor jesus falou e citou a minha casa será chamada casa de oração a importância de nós orarmos e buscarmos a deus em todos os momentos de nossas vidas isto é iminente no ministério do senhor jesus em todo momento ele ensinava ele se separava para buscar para entrar na presença do pai para estar buscando a deus para estar orando a deus para estar no particular com deus nós aprendemos aqui com o senhor jesus que a base na coluna a raiz da igreja é a oração a importância da casa de deus é a oração porque na oração é onde nós entramos em contato com o próprio deus deus ele move os seus ouvidos para te ouvir deus ele te ouve deus ele nos escuta se não fosse assim o senhor jesus não ensinava tanto e não deixava esta ordenança sobre a casa a casa dele que a casa dele seria chamada casa de oração o senhor jesus em vários momentos em várias passagens bíblicas nós vemos o senhor jesus subindo ao monte nós vemos o senhor jesus se separando no monte para estar orando e buscando ao pai a deus nós vemos também o senhor jesus falando que o ensinamento é fundamental é a oração em primeiro lugar em segundo lugar o ensinamento nós vamos para a casa de deus nós vamos cultuar nós vamos para uma reunião nós vamos para a igreja para receber ali na igreja no culto uma pregação que a pregação nada mais é do que o ensinamento de como nós devemos como nós devemos andar na presença de deus como nós devemos ficar na presença do pai a pregação ela nos ensina a palavra do senhor fala que a pregação edifica consola e exorta a pessoa e a oração nos traz nos leva a mais perto de deus nós temos um contato livre e direto com deus uma viação direta com deus é na oração que nós se abrimos é na oração que nós colocamos ali a nossas vidas na mão de deus é na oração que nós chegamos até a presença do pai e rasgamos o nosso coração falamos tudo que tenhamos que falar todas as nossas dificuldades deus tudo que nós passamos aqui na terra todos os levantes os dia a dia tudo aquilo que nós sofremos nós temos que orar e buscar e apresentar a deus e deus ele vai nos consolar através do teu santo espírito e ele vai nos dar o caminho certo para nós seguirmos o deus que nós servimos ele nos escuta nos ouve e nós responde com as bênçãos enviadas sobre as nossas vidas exemplo nós oramos por uma cura e deus ele responde ele cura você vê a cura em sua vida chegando em sua vida e você ali testifica que deus ouviu ou aquela oração do pastor ou sua ou de alguém não precisa ser somente do pastor nós podemos orar nós nós temos acesso a deus nós temos acesso ao senhor e o senhor jesus fala a minha casa será chamada casa de oração nós temos que dar importância e eu já te parabenizo por você estar aqui nesta oração da madrugada buscando e orando juntamente comigo nas madrugadas estando e entrando na presença de deus rasgando o seu coração é isso que deus quer e é isso que deus conhece em nome do senhor jesus que a sua boca esteja cheia e repleta de orações de graças ao deus todo poderoso amém e amém deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube fecha os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu deus e meu pai em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos ó deus em tua santíssima santíssima presença pai nesta madrugada buscando a tua face buscando deus a tua santíssima presença pai que o nome do senhor e salvador jesus cristo o senhor passe deus sobre a casa sobre a vida desta pessoa esta pessoa que te clama nesta madrugada esta pessoa que clama por tua família esta pessoa ou a deus que pede ao senhor ou a deus que pede ao senhor uma solução sobre tua família esta pessoa que não está aguentando mais as brigas as contendas dentro de casa pai que a tua calmaria passe sobre a casa sobre a vida desta pessoa que o senhor ó deus vai tirando todo espírito maligno que está atrapalhando a a vida desta pessoa a vida desta pessoa pai em nome do senhor jesus eu repreendo toda briga toda contenda entre esposa marido filhos em nome do senhor jesus todo mal que está rodeando fazendo bagunça sobre a vida desta vida desta família eu repreendo agora sai agora da vida e da família desta pessoa em nome do senhor jesus deus poderoso pai eterno eu te apresento deus esta pessoa que te clama nesta madrugada esta pessoa que esta pessoa que está doente esta pessoa que está enferma em nome do senhor jesus toda doença todo mal toda enfermidade sai vai embora da vida desta pessoa em nome do senhor jesus doença o teu reinado acabou dores vai saindo agora em nome do senhor jesus sai doença sai mal sai dores em nome do senhor jesus pai soberano deus eterno eu te apresento a cada pedido de oração aqui nos comentários a cada nome apresentado deus a ti que o que o senhor entre pai com suas providências que o senhor pai tome em suas mãos a cada pedido de oração que o senhor visite pai o enfermo o doente o necessitado em nome do senhor jesus pai que o senhor entre com teu milagre entre com a sua cura que o senhor faça a restauração da saúde em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus é isso que eu te peço e já te agradeço crendo na vitória pai eu te apresento também nesta madrugada esta casa esta pessoa que está escutando barulhos esta pessoa que está com insônia esta pessoa que tem pensamentos ruins pai em nome do senhor jesus passe sobre a casa passe deus sobre a vida desta pessoa toda insônia todo mal tudo que tem assolado pensamentos ruins vai embora agora saia agora em nome do senhor jesus bate em retirada agora insônia vai embora agora da vida desta pessoa em nome do senhor jesus pai que o senhor faça a restauração que o senhor faça a restauração que o senhor pai deus faça um milagre que esta pessoa está precisando deus faça um milagre que esta pessoa está precisando deus que o senhor libere a causa urgente que esta pessoa precisa a resposta urgente para a vida dela em nome do senhor jesus que o senhor traga paz e alegria mude a vida a casa família o trabalho desta pessoa em nome do senhor jesus é isso que eu te peço e já te agradeço amém e amém receba a paz de de deus em tua vida receba o milagre de deus em tua casa em tua família deus ele é deus ele é com você o senhor jesus é na sua vida ore busque a deus e deus ele vai te responder em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o senhor testemunho se inscreva no canal até a próxima oração deus te abençoe abençoe e Legenda Adriana Zanotto